A tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013 como parte da Iniciativa de Melhoria Geral dos Serviços no Brasil em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Olha só o que move o planeta, né? Algumas operadoras inauguraram serviços com ondas eletromagnéticas na frequência de 40 MHz, sendo a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 oitava metros por segundo, o comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas é... Pessoas, o que ele me deu aqui? Frequência. E aqui? Velocidade da luz. Velocidade da luz é a velocidade de uma onda eletromagnética, tudo bem, gente? E ele quer o quê? Comprimento de onda. Eu sei que V é igual λ vezes F. Ele me deu V, me deu F e pediu λ. Pegou? Só tem que tomar cuidado com as unidades de medida. Então, vamos lá. O λ será V sobre F. V é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Já está no sistema internacional, está lindo. Agora, a frequência de 40 MHz. Então, eu vou escrever 40. Mega. O que é mega, pessoas? Pense em computador, tá, gente? Ó. Quilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, não é assim? Quilo, vocês decoraram que é mil. Então, quilo é 10 ao cubo, que é mil. Mega é o próximo, que é 10 à sexta. Giga é o próximo, que é 10 à nona. Tera é o próximo, que é 10 à doze. Sempre de 3 em 3. Tudo bem? Então, mega, eu vou colocar 10 à sexta potência. Hertz. Agora, gente, lembra que Hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Ou, para facilitar a nossa vida, segundo elevado a menos 1. Tudo bem? Então, ao invés de escrever Hertz embaixo, eu vou apagar e vou escrever segundo a menos 1. Agora, concorda que segundo corta com segundo a menos 1? E aí, a unidade de medida fica em metros? Comprimento de onda é um comprimento, pessoas. Então, ele é medido em metros mesmo. Tudo bem? Está perfeito isso daqui. Daí, eu só preciso fazer essa conta, tá? Então, vamos lá. Tivemos um jeito legal de fazer essa conta. Eu vou, primeiro, na minha cabeça aqui, dividir esse número por 2 para ficar 20 e depois multiplicar por 5 para ficar 100. Parece estranho o que eu estou fazendo, mas fica muito mais fácil. Se eu dividir ambos os números por 2, fica 1,5 em cima, 20 embaixo. Agora, se eu multiplicar ambos os números por 5, 1,5 vezes 5 dá 7,5. Embaixo dá 100. 20 vezes 5. 10 à oitava dividido por 10 à sexta dá 10 ao quadrado, que é 100 também. Cortou e a resposta é 7,5 metros. Esse é o comprimento dessa onda. Alternativa B. Beleza? Frequências muito altas têm comprimento de onda muito pequenos. Por quê? Porque, num mesmo meio, a velocidade se mantém constante, lembra? Se a velocidade é constante, então o comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Veja esse quadro. Nele, o artista mostra os efeitos dos golpes intermitentes do vento sobre um trigal. Admitindo que a distância entre as duas árvores seja de 120 metros e supondo que a frequência dos golpes de ar e, consequentemente, do trigo balançando seja de 0,5 hertz, o ar aqui, os golpes de ar, são o gerador. Está enxergando? Ele que está gerando essas ondas. A velocidade do vento na ocasião retratada pela pintura é Pessoas, velocidade é igual a λ vezes frequência. Ele deu a frequência, 0,5 hertz, e ele deu um desenho que me possibilita descobrir o comprimento de onda. Pensa só. Daqui até aqui, a gente tem 1 λ, 2 λ, 3 λ, 4 λ. Está enxergando isso? Então, eu sei que 4 vezes λ é igual a 120 metros. Ou seja, o λ é 30 metros. Então, eu sei o f e o λ. E ele perguntou a velocidade. Então, eu sei que a velocidade é igual a 30 metros vezes 0,5 hertz. Eu não preciso colocar as unidades de medida porque está no sistema internacional. Metade de 30 é 15 metros por segundo, que torna verdadeira a alternativa. Tranquilo? Posso ir para o próximo? Questão 34. Ah, essa daqui seria tão legal se pudesse fazer o experimento com vocês. Não dá, né? Isso daí é coisa de aula do colégio. Quem fez, fez bem. Quem não fez, Belém, né? Eu não fiz, tá, gente? No colégio. Numa aula do laboratório de física, o professor faz para seus alunos a experiência que se descreve a seguir. Inicialmente, ele enche de água um recipiente retangular em que há duas regiões, 1 e 2, de profundidades diferentes. Esse recipiente visto de cima está representado nessa figura. No lado esquerdo da região 1, o professor coloca uma régua a oscilar verticalmente com frequência constante de modo a produzir um trem de ondas. Então, o professor fica assim, ó. Com a régua. A régua está aqui, ó. Tá legal? Então, ele está empurrando a água para baixo e para cima. E a água está deslocando para frente. Isso é uma onda transversal. Beleza? As ondas atravessam a região 1 e propagam-se pela região 2. Aqui, ó. Essa onda estava indo para cá e veio para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Ficaram mais juntinhas. Até atingirem o lado direito do recipiente. Na figura, as linhas representam as cristas de onda dessas ondas. Então, os topos das ondas. Dois dos alunos que assistem ao experimento fazem, então, essas observações. O Bernardo diz... A frequência das ondas na região 1 é menor do que na região 2. E o Rodrigo diz que a velocidade das ondas na região 1 é maior do que na região 2. Considerando essas informações, é correto afirmar que... Quem está certo e quem está errado. Vamos começar pelo Bernardo. A frequência das ondas na região 1 é menor do que na região 2. O que vocês acham? Pessoas, V de verdadeiro ou F de falso? A frequência da onda depende exclusivamente do gerador. Não interessa se mudou de meio. Lembra disso? Vai pelo conceito. A frequência é a mesma. A frequência das ondas aqui é a mesma que a frequência das ondas aqui. Está legal? Eu sei que parece diferente por causa da figura, mas o que muda aqui é a velocidade. A frequência é a mesma. Ele disse que a frequência das ondas na região 1 é menor do que na região 2. Mentira. Por outro lado, o Rodrigo disse que a velocidade das ondas na região 1 é maior do que na região 2. Qual que é a fórmula mesmo? V igual λ vezes F. O que a gente consegue enxergar nesse desenho não é nem velocidade e nem frequência. O que a gente consegue enxergar é a distância entre as cristas. E a distância entre as cristas chama comprimento de onda. Concorda? O que a gente está enxergando aqui é o comprimento de onda. Eu sei que o comprimento de onda da região 1 para a região 2 diminuiu. O espaçamento ficou menor. E eu sei que a frequência é constante, porque a frequência só depende do gerador. E o gerador, tanto para as ondas aqui quanto para as ondas aqui, é o mesmo. É a régua. Subindo e descendo. Beleza? Se a frequência é constante e o comprimento de onda diminuiu, é porque a velocidade da onda diminuiu. Isso significa que a velocidade na região 1 é maior do que a velocidade na região 2. Está legal? A velocidade na região 1 é maior que na região 2. O Rodrigo acertou. E tem A. Apenas o Bernardo está certo? Não. Apenas o Rodrigo está certo? Sim. Ambas certas? Não. Ambas erradas? Não. Dúvidas? Tudo bem?